Música Música Fala ai seus variados Já faz tão da gang bem bolado Realatela morte Já clica em gostei, se inscreve e fortalece Quanto mais gente, mais like, mais longe de trabalho Vocês vão canal de pequeno recurso Feito de coração pra fortalecer e dar oportunidade Que você merece Reconhecimento, e trago pra vocês mais um Sou o Mike J, vi ai Com a música, tava comigo, moleque brabo Insano, trazendo mais o hit pra nós ouvir Em 3 em 2 em 1, corrente Brilhando, relógio estralando O copo com o chebre cheio E nós armado até os dentes Trazendo a récord E aí J, vi Eu vou e vou pra Paris Não quero mais personagem De amor, você me deixa doente Eu quero voltar seu menor sorridente Te esqueço enquanto o beck acende O beck acende Eu tô fazendo voar O amor que existia por você Juro que não vai mais rolar A minha vida eu quero viver A minha conquista eu quero desfrutar Tu me abandonou, mas é pra você Com quem tava comigo eu vou comemorar Segura a emoção Nego então pega a visão Sem diferenciar quem sempre teve do lado Amigo do irmão Tentaram me colocar no chão Com muita fé em Deus eu fiz uma oração Coração já tava batendo a milhão Deus abençoou E mandi os pés no chão Eu acabei me sentindo abençoar Graças a Deus me livrei de todos os fãs Acabei me tornando um milionário Um empresário Um mais dia Se invadia Falou que tava comigo Mas quando precisei você não tava aqui No caminho do pirei Eu te procurei mas você não tava ali Não me devolveu O que eu fiz por ti Desapareceu E agora eu sumi Não vai voltar pra mim não Você falou que tava comigo Quando eu precisei você não tava Agora eu tô em outra vibe, entendeu? Já esqueci de você E não quero mais pensar na gente Não quero mais pensar na gente Te amo se me deixa doente Eu quero voltar seu menor sorridente Te esqueço enquanto o beck acende Não quero mais pensar na gente Te amo se me deixa doente Eu quero voltar seu menor sorridente Te esqueço enquanto o beck acende Não quero mais pensar na gente Te amo se me deixa doente Eu quero voltar seu menor sorridente Te esqueço enquanto o beck acende Não quero mais pensar na gente Eu quero voltar seu menor sorridente Te amo se me deixa doente Te esqueço enquanto o beck acende Eu tô fazendo voar O amor que assistia por você Não vai mais rolar Não vai mais rolar A minha vida eu quero viver Da minha conquista eu quero desfrutar Tu me abandonou, essa é pra você Com quem tava comigo eu vou comemorar Falou que tava comigo Fim Está aí mais um som brabo do moleque JV Cara, tava comigo aí Falou que tava comigo Quando precisei Não tava Ah, moleque Que som brabo, moleque Que vibe do Jay, cara Que vibe aí nesse beat Nesse som A rítmica, a qualidade Flow Personalidade do moleque Que tá na música E a música tá no moleque Os dois completou aí, moleque Esse som Esse som tá brabo Tá venenoso aí Pesado demais esse som Aí letra, beat, melodia Harmonização Tudo insano E isso é um hit Não é à toa Que a música vai pegar Mil, dois mil, três mil facinhos Aí já tá com oitocentos E setenta e cinco Views aí A música do moleque Jay V Gostou? Clica, se inscreve For the last Compartilha Já sabe Canal feito pra você E pra mais ninguém Fiquem todos com Deus Let's go